Bom, pessoal, agora nós vamos decorar o nosso bolo da pele, né? Nosso bolo já tá montado, coberto, bonitinho, eu já separei o meu material aqui e a gente vai, no passo a passo, mostrando pra vocês como nós vamos decorar, tá certo? Vamos lá? Nós vamos começar fazendo a parte inferior, tá? Como é que funciona esse negócio da decoração? Quando a gente tem uma foto que o cliente mandou, ou um bolo que a gente idealiza, a gente desenha, mesmo que a gente não saiba desenhar, é interessante que a gente bote no papel o modo que a gente quer que o bolo fique, né? A gente faz aquele rascunho básico, anota as cores, ou a gente compra uma caixinha de lápis de cor, aquelas que vêm na papelaria, e vão desenhar do nosso jeito, que nós vamos entender na hora de montar o bolo, tá certo? E aí vai ficar muito mais fácil da gente visualizar se o bolo vai ficar exatamente como eu quero ou não, porque quando eu desenho, eu já vou ter uma noção de como esse bolo vai ficar pronto, certo? E aí a gente tem que começar com os detalhes que ficam embaixo, né? E depois os detalhes que vão em cima, tá certo? E se eu tenho um detalhe sobre o outro, a gente tem que ter esse cuidado também, tá certo? Observar como nós vamos fazer, o que vem primeiro, se eu preciso deixar alguma outra peça secando, se eu quero algo que vai ficar em pé, eu tenho que ter esse cuidado de fazer isso com antecedência, pra que na hora, ah, eu fiz, aí nesse dia tá chovendo muito, a umidade do ar tá muito grande, e aí aquela decoração que eu fiz tinha ficado linda, a moléstica, toda desconjuntada, e não é isso que a gente quer pro nosso bolo, certo? Vamos lá, eu vou começar com a parte de baixo, né? E eu vou fazer aqui uma decoração como se fosse imitando uns arbustos, alguma coisa assim, bem de fundo, tá? Então eu vou pegar o verde, só que esse é o verde que vem a pasta americana. Eu quero ele um pouquinho mais escuro pra dar destaque aqui no meu bolo. Então eu vou escurecer ele um pouquinho. Aqui é a minha pasta verde. Bom, vamos lá. Eu tenho a minha pasta verde aqui, né? Eu quero escurecer ela um pouco. Então eu vou misturar com um pedacinho de nada de preto. que eu boto um pedaço pequeno, pessoal, pra poder ver se chegou o tom que eu quero. Se não chegou, eu misturo mais um pouco. Entendeu? Aqui, ó. Misturar. E, Ana Paula, e se ficou mais escuro do que eu queria? Não tem problema, eu boto mais um pouquinho de verde. Eu nunca posso misturar toda a minha pasta. Ok? Se eu misturar toda a pasta, aí, eu depois não tenho como mudar isso. Então, eu vou misturar toda a minha pasta. Ficou um pouco mais escuro? Não. Posso botar mais um pedacinho de preto. Ou poderia também, pessoal, se eu tivesse um verde mais claro, fazendo a tonalidade mais clara, tá? É aquilo que a gente conversou, fica a critério de cada um. Hidrogenado eu passei na mão, porque como eu tô manuseando muito a pasta, a quentura das mãos faz com que ela agarre. Ó, tá vendo que ela já tá ficando mais escura? Se eu botar aqui do lado do meu bolo, a tonalidade já tá diferente. Né? A ver um pouquinho. Pra espalhar. Ela está até com uma textura bonita, ó, parecendo até folha mesmo. Agora eu já atingi uma cor que pra mim tá bom, me satisfaz. Então eu vou agora abrir essa pasta e vou cortar aqui o que eu quero pra colocar na lateral do meu corpo, tá? Vamos cortar agora. Eu posso deixar a minha pasta um pouco mais grossinha pra ela dar uma impressão de alto relevo, tá? Aqui, ó, ó. Vendo? E quando eu colar ali na lateral do meu bolo, vai parecer meio que alto relevo. O que eu vou fazer aqui? A base do meu bolo, ela é reta, né? Então a base desse meu desenho tem que ser reta também pra que ela fique certinha ali. Aí, ó. Cortei aqui. Ah, precisa medir, precisa de régua. Não, pessoal, porque a parte de cima, como ela é uma parte meio que ondulada, essa aqui estando reta não vai fazer diferença nenhuma. O que eu vou fazer agora? Eu venho aleatoriamente, tá, pessoal? Ó, eu pego aqui, ó. Tá certo? Ó, já tenho duas partes aqui. Ok? Aperto um pouquinho aqui. Pego a minha espátula, vejo se ficou alguma rebarminha por aqui, vou acertando. Ah, tá legal. Tá do jeito que eu quero. Tá, é esse o jeito que eu quero. Então eu venho aqui. Pego a minha colinha de CMC. Tá? Vou passar... Direto no bolo. Tá, não vou passar aqui, porque se de repente isso, de alguma forma, solta da minha mão, vem com a cola, mela, garra e acaba dando algum problema. Então eu venho aqui, ó. Pouquinha cola. Lembra que a gente falou? Não pode ter muita cola. Cola demais, não cola. 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 線 Tex. Colaé. Cola. Aqui, ó, pessoal, eu posso até sobrepor um pouquinho aqui, ó, pra ficar bem legal, ó. Ó. Certo? Aí agora eu pego a minha pasta e vou lá, mais um pouquinho. Então, eu pego a minha pasta, ó, pra ficar bem legal, ó, pra ficar bem legal, ó, pra ficar bem legal, ó, pra ficar bem legal. Então, eu pego a minha pasta. Então, eu pego a minha pasta, ó, pra ficar bem legal, 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 ó, pra ficar bem legal. Ah, pessoal, uma dica, né? Se alguém for usar o plástico assim, como a gente deu a ideia, cuidado com o estilete. Quem estiver usando esse tipo de estilete, bisturi, né, tem que ter cuidado pra não rasgar. A pasta, ela não precisa de força pra cortar, né? Você vai, quando você vê que alcançou a superfície, você vem deslizando o cortador. Mas aí a gente não pode botar muita força, senão a gente vai acabar rasgando o nosso plástico. Aí, em cada, em cada decoração um plástico não vai ficar muito bom, certo? Ó, pessoal, então a gente fez em toda a volta, né, do nosso bolo, tá vendo? Aqui ficou como se fosse uns arbustrozinhos, tá? Agora vamos pra segunda parte. Bom, agora, eu vou, apesar de eu ter falado pra vocês que a gente começa no de baixo e depois vai aqui de cima, eu quero fazer um detalhe em cima e eu vou deixar esse detalhe secando um pouquinho aqui. Então eu já vou adiantar ele, tá? Eu vou fazer umas nuvenzinhas pra gente botar nessa parte azul do nosso bolo, tá? Então eu vou pegar aqui, ó. Eu vou usar pasta de flores, pessoal. Por quê? Porque a pasta de flores eu consigo abrir ela mais fininha, né, e consigo que ela seque mais rápido também do que a pasta americana. A pasta de flores, como o próprio nome já diz, ela é pra flores. Por isso que muitas vezes a gente vê aquelas flores com as pétalas finas que parecem até de verdade, né, e aí a pessoa fala assim, não, 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 é de açúcar. E a gente não acredita, mas podem acreditar. A pasta de flores, ela deixa a pétala parecendo natural, que você consegue abrir ela mais fininha. Certo? Eu vou abrir a minha pasta aqui, ó. Ah, pessoal, sempre que a gente for passar do manuseio de uma pasta pra outra, a gente lava nossas mãos e passa algo, tá? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Aqui, ó. Uma pintinha verde aqui, um vestígio que ainda tava na minha mão da pasta anterior. Então, eu tenho que ter cuidado, porque se eu não limpar, daqui a pouco a minha outra pasta... Se eu for usar uma pasta escura e depois for usar uma pasta branca, eu posso manchar essa pasta, né? Com a tinta que ficou na minha mão da pasta anterior. Então, vamos ter esse cuidado, tá bom? Como eu falei pra vocês, agora a gente vai fazer umas nuvenzinhas. Eu tenho aqui um cortador em formato de nuvem, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tenho esses cortadores aqui, que é no formato de nuvem. Ah, Ana Paula, então não vou poder fazer o meu bolo, porque eu não tenho cortador em formato de nuvem. Não tem problema. Olha isso aqui, gente. Com o meu estilete ou com uma faquinha, eu consigo fazer isso. Eu venho aqui na minha pasta já aberta, né? E, ó. É lógico que com o cortador tudo fica mais fácil, né? Mas eu consigo fazer aqui uma nuvenzinha com um estilete, tá certo? Então, não vamos nos desesperar, porque não tem um cortador. Lógico que nesse mundo da confeitaria, principalmente hoje, nós temos muitas ferramentas que nos auxiliam e facilitam o nosso trabalho. E a gente ganha muito mais tempo, né? Mas não é porque não temos essas ferramentas que vamos deixar de fazer o nosso trabalho. Aí eu venho aqui, ó. Vou medir, mais ou menos, o tamanho que eu quero da nuvem. Pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, né? Então, vamos lá. Eu vou fazer três tamanhos. E aí eu vou pegar uma coisinha aqui, ó. Esses pratinhos de isopor que a gente, às vezes, traz no mercado com frios, né? Queijo, presunto, a gente lava, bem lavadinho, com bastante detergente, deixa secar, passa álcool neles e guarda. Eles são muito úteis pra gente. Às vezes a gente quer deixar uma peça secando, alguma coisa, a gente pode deixar aqui, que a gente sabe que não vai grudar no isopor, né? E vai secar, certo? Então, ó. Vou cortar minhas nuvenzinhas aqui. Então, as nuvens estão assim, pequenininhas. Cortei três. Minhas nuvens estão cortadas. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar elas. Com cuidado. Olha como fica fininha, gente. Vocês estão vendo? Fica muito fininha. Aí, aqui com o nosso dedo, se ficou alguma rebarbinha, a gente vem aqui, ó. Tem isso também. Às vezes a pasta deixa uma rebarbazinha, mas não tem problema. Porque a melhor ferramenta que a gente tem, e que todos nós temos, não só alguns, todos temos, são as nossas mãos. Então, com as nossas mãos, nós conseguimos fazer detalhes que ferramentas, às vezes, não fazem, tá? Ó. Aí, ó. Tá vendo? Aqui as rebarbinhas a gente vai tirando com a própria mão. E aí, ó. Aqui, ó. Vou deixar elas retinhas. Pra que elas sequem assim. Eu quero que elas sequem assim, bem retinhas. Eu quero que elas fiquem durinhas. Que eu quero dar um efeito bem legal ali no meu bolo. Com elas passando da borda, como se fossem mesmo umas nuvenzinhas voando. Tá? Vou deixar aqui. E agora eu vou fazer outra coisa. Tá? Tá? Tchau. 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 Obrigado.